Uhul, tia da Melina na sala. Licença professora, eu vim contar quantos alunos tem, porque hoje vai ter lanche especial. Preciso contar pra ver quantos alunos tem, pra ninguém ficar sem lanche, pra ver se vai dar certinho pra todo mundo. Lanche especial? O que vai ser, tia? Eita, mas vocês são curiosos, hein? Bom, vai ser bolo com coca-cola. Uhul, que delícia, bolo com coca-cola. Ih, vou até levar pra casa, demorou. Pô, nem vendo na Jaceara, vai ser contadinho hoje, um pedaço de bolo e uma garrafinha de coca-cola pra cada aluno, sem repetição. Ah, tia, ah, tia nada, são ordens da diretora. Bom, com licença professora, eu já contei. Pô, vou pedir pra professora pra mim ir no banheiro, enquanto eu vou estar uns 5 minutinhos, já pra mim enrolar e ficar lá fora, pra mim ser uma das primeiras da fila, até parece. Vou fazer de tudo pra mim repetir bolo, pelo menos bolo, coca-cola não me importa, mas bolo, ixi, nunca que tá bolo assim na escola. Jaceara, Jaceara, não começa, viu? Hum, me dá, vai. Vou fazer aquele esquemão lá, hein, ó. Me empresta seu óculos, viu? Vou fazer. Jaceara, Jaceara, fique esperta. Jaceara, você tá abusando da sorte. Hum, não vai pegar em nada. Da outra vez eu fiz, repeti até umas horas, cachorro quente, refri e não pegou em nada. Ixi, hoje vai ser de boa também. Hum, Jaceara, se eu fosse você, eu não fazia isso. Hoje a diretora tá na escola. Se ela descobre que você tá usando disfarce pra repetir merenda, é advertência na hora. Ou tá quase no horário, pedi pra professora pra mim ir no banheiro. Professora, posso ir no banheiro? Eu sei que faltam 5 minutinhos, professora, mas se eu tô apertadona, por favor, vou deixar no banheiro, senão eu vou fazer aqui na sala. Jaceara, é danada. Não é que ela foi mesmo? Mas o que essa garota já tá fazendo ali só no dano? Falta 5 minutos pro intervalo ainda. Oi, tia. Você não acha que tá muito cedo já pra estar num pátio, não? Falta 5 minutos pro intervalo ainda. Ai, tia, como eu tava me sentindo bem na sala de aula, eu pedi pra professora pra mim ir no banheiro rapidinho. E como já vai ter o sinal pro intervalo, eu já vou ficar por aqui, né? Tá, e você acha que eu acredito nessas suas conversinhas? Hum, esperta. Ai, o sinal. Agora começa a servir. Pô, não é que é bolo mesmo? Que delícia, vai Coca-Cola original. Deixa eu vazar aqui pra mim voltar a desfazer, dá pra repetir, até parece. Hum, cheirinho. Jaceara, Jaceara, toma cuidado, por favor. Jaceara, eu já te falei que a diretora tá aí. Oi, tia. Hum, quero um pedaço desse bolo aí. Tá com a cara boa. Prima Raiz, pelo que eu tô vendo, a Jaceara tá usando disfarce pra tentar repetir merenda. Deixa ela, se a diretora pegar, tá ferrada. A advertência não acerta. Eu que não me vejo comendo esses lanches que a escola dá. Prefiro comprar. Garota, você é nova aqui, garota? Nunca te vi. Obrigada, tia. Não, eu não tô nova aqui, tia. Eu sou do sexto ano F. É que eu não pego muito merenda, sabe? Mas como hoje é bolo com Coca-Cola, eu resolvi me pegar. Obrigada, tia. Pô, deu certo. A tia nem me reconheceu. Bom, deixa eu guardar na minha sacolinha. Vou lá pra fila de novo. Agora eu vou só trocar o disfarce. Lindão, lindão, pega seu óculos daqui. Deu certo já. Já usei. Agora eu vou trocar o disfarce. Vou lá repetir de novo. Não seria uma má ideia se a diretora descobrisse que a Jaceara tá usando disfarce pra repetir merenda. Alguém precisa avisar pra ela. Tá bom, Jaceara. Já pegou uma vez com os meus óculos? Tá bom, chega. Não precisa mais repetir, Jaceara. Chega, toma cuidado. Olha, a Bruna tá olhando pra você. Eu acho que ela já percebeu que você foi lá repetir merenda disfarçada com meus óculos. Próximo. É, tia. Valeu, tia. É nóis. Olha lá. Eu acho que a Bruna tá falando da Jaceara com a Raíssa. Eu acho que ela já percebeu que a Jaceara tá repetindo lanche disfarçada. Ai, ai. Se elas contam pra diretora. Pô, Deus doido de novo, velho. Vou colocar aqui na minha sacola. Jaceara, Jaceara, agora chega, por favor. Eu tô com mal pressentimento. Chega, chega. Para com isso. Se contenta. Já pegou? Chega. Lindão, vai relácte o tempo que eu tô fazendo. A tia nem me reconheceu de novo. Bom, deixa eu devolver a roupa do menino ali. Bom, cadê aquele menino que tem um óculos fundo de garrafa? Acho que ele é do sétimo ano, né? Vou pedir o óculos dele. Isso. Ai, ali. Ô, pico. É, você aí mesmo. Peraí. Deixa eu devolver logo. Próximo. Oi. Ei, você não já pegou merenda, não? Se eu não me engano, esse rosto é familiar. Hum. Não, eu não sou familiar, não, tia. Eu acho que a senhora deve estar enganada. Eu mal vim pegar merenda. Só vou pegar hoje porque é bolo e coca-cola. Obrigado, tia. Licença. Não deu certo. Nossa, que óculos forte da beijinha. Como esse menino consegue usar esse óculos? Tá louco? Nossa. Minhas vistas. Jaciara, depois você fala que eu não avisei. Se a diretora te pegava, não vou mais te dar conselho. Estou cansada de ficar chamando sua atenção. Você tá abusando da sorte. Tia nem tá me reconhecendo. Eu vou levar bolo pra comer a semana inteira em casa. Agora eu preciso de mais um disfarce. Ah, já sei. A máscara doente é coisa. Ah, deixa eu já. Deixa eu devolver o óculos do menino logo no boné dele. Não tá nada. Alguém avisar pra diretora que a Jaciara tá usando disfarce pra repetir merenda. E no caso dessa pessoa, pode ser eu. Ninguém precisa saber. Tô agorinha mesmo. Prima, eu vou ali, tá? Já volto. Fiquei aqui. Prontinho, lindalba. Ele me emprestou a máscara. Vou lá repetir merenda de novo. Próximo. Agora é só esperar ela ser desmascarada pela diretora. Tô nascida. Dá uma paradinha aí. Faz um favor pra mim. Vai lá no estoque, dá uma contada nas Coca-Cola. Pelo jeito, a senhora não contou quantos alunos tem direito. Porque vai faltar Coca-Cola e vai ficar aluno sem lanche. Não, senhora diretora. Já contei. Tá certinho. As Coca-Cola vai dar pra todos os alunos. Ninguém vai ficar sem. Pode ficar tranquila. Eu quero que a senhora vá lá no estoque contar quantas Coca-Cola tem. Agora. Deixa que eu fico aí servindo o lanche no seu lugar. Tá bom, então. Vou lá contar de novo. Já que a senhora insiste. Pode ficar aqui, então, no meu lugar servindo. Com licença. Oh, não. Vai dar ruim pra já senhora. A diretora tá dentro da cozinha. Próximo da fila. Por que que você tá com essa máscara? Tire essa máscara agora. Eu não vou falar de novo. Tire essa máscara agora. Ou você tira essa máscara ou eu vou aí fora e arranco ela pessoalmente. Oi, senhora diretora. Muito bem. Então você tava se disfarçando pra repetir lanche, sabendo que ninguém podia repetir. Que o lanche tá contadinho, né, dona de a senhora? Deu ruim pra já senhora. Vem que eu avisei. Falei que estava com mau pressentimento. E quando eu falo, é certeza. E agora ela vai levar uma advertência. Eu me disfarçando pra pegar merenda? Mentira. Não tô com nada. Isso daqui é porque eu pedi emprestado pro menino porque eu acho legal essa máscara. E ele tava usando. Aí eu só pedi emprestado pra me pegar merenda. Mas eu não tava fazendo isso, não. Já pra diretoria. Agora. Divertência. Ah, diretora. O que que tem? Hum, nossa. E olha lá. Não é que a Jaciara se deu mal? A diretora pegou ela no flagra. Com certeza vai levar uma advertência. Bem que eu pensei que isso iria acontecer. Ai, Bruna. Quem manda ser esfomeada? O que foi, Bruna? Que tanto rir aí? Tô achando graça. Não tem nenhuma palhaça aqui não que você tá rindo. Não tô achando graça, Bruna e Raíssa, pra vocês estarem rindo da Jaciara. Coitada. Aposto que foi vocês que foram dedurar pra diretora, né? Não duvido nada suas cobras. Pra diretoria agora. Tá bom, tô indo pra diretoria. É, mas eu posso pegar mais um pedacinho de bolo e uma coca antes? Coitada da Jaciara. Mas eu avisei. Quem manda ela ser gulosa? Se não fosse a Luma Raíssa, eu não teria descoberto. Essa Jaciara. Advertência pra ela aprender. Próximo. Bom, vou levar uma advertência, mas pelo menos garantir aqui uns três pedaços de bolo e três coca. Oi, Tia, tudo bom? O que que tem de lanche hoje aqui na cantina? Oi, Flor. Hoje a gente tem lanche natural de peito de peru, baguete de queijo, croissant, esfirra de carne, esfirra de queijo e coxinha. E pra beber, coca-cola, suco de laranja, milkshake. Hum, então eu vou querer um lanche natural, uma esfirra de carne e um suco de laranja. E aí, Tia? O que que vai ter de lanche hoje aqui na cantina? Oi, garota. Hoje tem enroladinho de salchicha. Só tem um só que tá ali na estufa. Tem pipoca, bala e pra beber refrigerérico e suco de máquina. Tia, mas enroladinho de salchicha é de hoje? Bom, Fih, enroladinho de salchicha não é de hoje, não. É de ontem de ontem, mas ele tá limpinho. É só eu colocar lá pra esquentar no micro-ondas e ficar novinho pra você. Ele tá uns 50, mas a Tia deixa pra você por um real. Não fala pra ninguém, porque é útil. Vai querer? Ô, valeu, Tia. Então eu vou querer, eu vou querer um enroladinho de salchicha e uma pipoca. Quanto a pipoca? A pipoca tá 80 centavos o pacotinho. Bom, então eu vou querer um enroladinho de salchicha e uma pipoca. Ok, deu R$23,00 tudo, tá? R$8,00 o lanche natural, esfirra de carne R$5,00 e o suco de laranja R$10,00, tá? Tá bom, Tia, cobre aqui. Ai, R$50,00. A Tia tá sem troco nenhum. Eu posso dar o seu troco amanhã? Ou você pega alguma coisa hoje? Pega umas balas pra dar os R$50,00? Tá bom, Tia, pode deixar o troco aí. Amanhã eu pego de lanche também. Tá bom, então a Tia vai pegar seu lanche, tá? Tá bom, então tudo dá R$1,80. R$1,00 do enroladinho de salchicha, R$0,80 da pipoca, viu? Aqui, Tia, tá certinho. Mas aqui só tem R$1,50, falta R$0,30. Eu falei R$1,80. Sério, Tia, então acho que eu não contei direito. Pensei que tava certinho, R$1,80. Pois é, tá faltando dinheiro, só tem R$1,50. Tia, eu posso trazer amanhã? Não, senhora, eu vou deixar pra pagar amanhã, não. Nem pensar. Vem aí nos seus bolsos, se você não tem mais moeda, deve tá aí perdida. Dá uma olhada, não vou deixar você ficar devendo, não. Vamos, vamos, vamos. Não tem, Tia, eu não tenho nada de moeda, só tenho isso. Eu prometo, amanhã eu trago pra senhora. Tá bom, então. Eu vou anotar seu nome aqui. Eu quero que você não me traga R$0,30 amanhã até meio dia. Se você não trouxer, eu vou lá na sala te cobrar, na frente de todo mundo, viu? Porque você é esperta. Não é a primeira vez que você faz isso aqui na cantina, tá? Eu tô de olho em você. Vou deixar só hoje, porque só tem esse último enroladinho de salsicha, né? Pra não desperdiçar. Tá bom, vou anotar aqui, R$0,30. Anotei, quero só ver, viu? Ai, Tia, que horror, credo. Já disse que eu vou pagar, só as moedinhas. Amanhã eu pago direitinho. Pode anotar meu nome aí, não precisa ir na sala, não. Vergonha. Pode confiar da minha palavra, anota aí. Pode me dar pipoca enroladinho. Amanhã eu pago pra senhora esses centavos aí, oxi. Tá bom, deixa eu pegar aqui pra você. Nossa, a tia da cantina não deixa passar nada, tá louco, hein? Nossa, a tia da cantina não deixa passar nada, né? Obrigado.